Sejam muito bem-vindos a mais um SexyCast. Eu quero lembrar para vocês que o motivo da gente estar fazendo o SexyCast é para que vocês tenham insights, para que vocês possam se inspirar na jornada do convidado e que todo o conhecimento que a gente troca aqui sirva de inspiração para a jornada de vocês. Então, quando vocês estiverem vendo e escutando esse podcast, que vocês lembrem como que esse conhecimento pode fazer com que eu cresça a nível pessoal e profissional. E hoje eu estou com um convidado que é diferente de todos os outros convidados que eu já estive aqui. Ele é um político. Ele foi candidato a governador do Rio de Janeiro nas últimas eleições e recebeu mais de 450 mil votos. Pensa que moral. 450 mil pessoas votando em você e acreditando no seu projeto. Não é pouca coisa, né? Ele também é filiado do Partido Novo e usa o Instagram para compartilhar dicas para quem quer se candidatar. Então, se você não sabe nada de política, fica aqui nesse episódio. Se você sabe e quer saber quem é o meu convidado, fica nesse episódio. Se você quer saber como conquistar a atenção e convencer 400 mil pessoas a acreditar em você, fica nesse episódio. Seja muito bem-vindo, Paulo Ganeme. Muito obrigado, Aline. Obrigado ao Sexy Cash. É um prazer estar aqui com vocês e com vocês que estão assistindo a gente, ouvindo a gente. Acho que já participei de muita entrevista, muito podcast, mas essa aqui eu acho que vai ser também da mesma forma que eu sou diferente para vocês. Talvez ela seja mais diferente para mim também. Sim. Aqui a gente fala assim, o que importa é eletrificar e realmente que o conteúdo seja interessante para que a nossa comunidade, os nossos alunos e os nossos não-alunos que nos seguem possam ter um conteúdo de qualidade. E eu já quero começar. Eu sou cientista política, a gente poderia ir para um outro nível de discussão, mas eu quero começar por quem não entende nada. Como que você explica para um leigo o que é política? Olha, eu não vou tentar explicar do ponto de vista conceitual, que eu acho que você explicaria melhor do que eu. como cientista, eu sou engenheiro, não sou político experiente ou profissional nesse sentido, nem cientista na área, mas acho que a política para mim, pelo menos foi o que representou para mim, foi a forma de melhorar a vida das pessoas. Uma forma de você usar o Estado, o governo, até porque as pessoas confundem muito o termo governo com o Estado, até é um tema interessante, mas como é que a gente pode usar a máquina para melhorar a vida das pessoas? O problema é que tem muita gente que usa para melhorar a própria vida. Então, acho que esse seria o conceito para mim, foi isso que me motivou a entrar para a política. Eu que era executivo de empresa, falei, estou impactando a sociedade? Estou. Acho que todo mundo impacta de alguma forma a sociedade, mas como é que eu podia impactar mais a sociedade, deixar um legado, melhorar a vida das pessoas? E até mesmo, acho que talvez esse seja um dos grandes pontos. Se tem tanta gente trabalhando para o interesse próprio e acaba piorando a vida das pessoas, entrar para a política também é fazer com que essas pessoas parem de atrapalhar a vida das pessoas. Talvez isso seja mais necessário hoje no Brasil do que fazer algo de bem, impedir que os outros façam algo de mal. Sim, sim. Eu já passei por esse processo na minha trajetória de falar, é mais sobre impedir que o mal aconteça do que sobre tentar alcançar o bem. Exatamente. E eu acho também que quando o leigo, ele pensa em política, ele pensa nessa máquina que, como você falou, tem essa confusão entre Estado e governo. Queria que você explicasse essa confusão. O governo é eleito e ele tem uma duração de 4, 8 anos, ou até mais, não necessariamente a mesma pessoa, e é quem está administrando também o Estado. Inclusive, você tem o chefe, em alguns países no Brasil, o chefe de governo e o chefe de Estado são a mesma pessoa. Em outros países, não, o chefe de Estado, por exemplo, na Inglaterra, o chefe de Estado é a rainha da Inglaterra, agora o rei da Inglaterra, mudou recentemente, e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Então, ele foi eleito indiretamente ou diretamente, cada país também tem o seu modelo, e ele tem uma duração. E qual é a principal diferença nisso, para mim, que é o que é o problema no Brasil? Quando você fala do chefe, não é nem do chefe, mas do papel do Estado, ele deveria ser um trabalho contínuo, de longo prazo, com pessoas que estão ali, independente de quem está no governo, geralmente, no caso do Brasil, cargos que seriam de concurso público e não indicações políticas, você poderia até ter alguma indicação, mas, proporcionalmente, um peso muito grande, em pessoas perentes, que estão ali, que vai passar governo e o Estado continua. Isso pode ser tanto para funções na Justiça, na Segurança Pública, mas até mesmo em políticas públicas. Por quê? Aí você não tem tanto a influência política, o interesse político, bom ou ruim, ou até mesmo o viés. E, às vezes, você começa um projeto, uma obra, uma construção de alguma coisa, que não tem fim em quatro anos, e o Estado deveria garantir essa continuidade, essa perpetuidade. E, no Brasil, mistura-se muito isso. Até as funções de Estado, às vezes, são poluídas por interesses políticos, o que não deveria ser. E aí, o que acaba acontecendo é que, de quatro em quatro anos, ou de oito em oito anos, se muda completamente os projetos, a lógica, e a gente não consegue dar uma continuidade a médio e longo prazo. Exatamente. Às vezes, até antes desses quatro anos, porque, às vezes, o governante, vendo que não deu certo, ou por necessidades políticas de acomodação, ele muda o caminho, ou quem está à frente daquela função, e, às vezes, nem quatro anos dura esse papel que a gente está falando. Sim. E como que vocês decidiram ser político? Como foi a tua jornada pessoal de ser uma figura pública como político? Eu sempre gostei de política, mas eu nunca me envolvi. Eu gostava de política como um eleitor, como um cidadão, lia o jornal, via as notícias, mas não sabia nem como é que fazia para participar de um partido, ser candidato, ou ser filiado a um partido. Então, era uma coisa que eu pensava muito para o futuro. Até imaginava eu aposentado, entrando na política. Até porque muita gente fala, eu conheço muita gente, sempre conheci, mesmo antes da política. E aí, as pessoas falavam, pô, você tinha que ser político, você conhece todo mundo, você vai no shopping, vai no restaurante, sempre conhece alguém, sempre encontra alguém conhecido. Hoje, eu sei que isso não garante você ser político, mas na época, acabou influenciando também. Então, ficou sempre aquela sementinha na minha cabeça. Eu sempre fui muito apaixonado pelo Brasil, pelo Rio, sempre defendi muito, seja no esporte, adoro assistir qualquer competição do Brasil, pode ser cuspe à distância, futebol, eu estou assistindo, mas não só na área esportiva. Então, eu morei cinco anos fora e até nesse período que eu morei fora, eu fui para a França em 2012, aí depois, no período, nesse meio tempo, eu fui para os Estados Unidos, fiquei cinco anos. Quando eu saí do Brasil, um pouco antes, tinha aquela capa da The Economist, que tinha o Cristo Redentor, decolando. Então, eu saí do Brasil num momento bom. Estava começando a piorar, mas ainda era uma visão boa. Vinha a Copa do Mundo, vinha a Olimpíada no Brasil, e eu passei cinco anos com meus amigos, os que estavam lá fora junto comigo, ou os que iam para lá, ou os que eu encontrava na rua, conhecia brasileiros lá, falando mal do Brasil, falando mal do Rio, e eu defendendo, defendendo, defendendo. E a minha ânsia e a minha condição de defender foi minguando ao longo desses cinco anos. No meio tempo, teve aquela manifestação de 2013, que todo mundo foi para a rua, tinha gente que nem sabia porque estava na rua, 20 centavos e tudo mais. E eu tenho 40 anos, 2013 foi a primeira manifestação que eu tinha idade para ir, e eu não estava no Brasil. Aí eu falei assim, pô, agora que tem alguma coisa política legal, a história está acontecendo de novo, de forma relevante, eu estou fora. Aí veio o Lava Jato. Aí veio o surgimento do, você mencionou, do Partido Novo, que eu me filhei logo de cara, porque era diferente dos outros partidos, não estou nem entrando aqui no lado ideológico, que é uma outra discussão, mas ele queria justamente trazer gente diferente para a política. Gente que não era político para a política. Então, até mesmo antes de eu entender os ideais do partido, eu estava justamente, eu gostei do partido por conta disso, porque ele queria fazer o que eu acho que é o certo. A política não deveria ser somente feita por profissionais, ela deveria ser a representação dos cidadãos comuns. Então, o Novo fez isso. Aí juntou, meu momento de vida, que eu também estava com 30, agora eu estou com 40 anos, eu estava, quando eu comecei a decidir isso, eu estava com 33, eu era solteiro, tive uma carreira de sucesso, e eu podia me permitir falar, olha, vou parar tudo, se também não desse certo, eu voltava para o mercado, mas eu tinha dinheiro, não era rico, mas tinha dinheiro suficiente para ficar, como eu fiquei dois anos fora do mercado. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava no Michelin, na empresa de pneu, era executivo, trabalhava com finanças e gestão de projetos. Então, eu era executivo de empresa, mas estava expatriado há cinco anos, morei na França, fui para os Estados Unidos, então, tinha uma condição boa, até muita gente falou, você é maluco, o Brasil, eu voltei em 2012, eu saí quando o Brasil estava bem ainda, eu voltei em 2017 no auge da crise, e todo mundo falou, pô, você sai do Brasil quando o Brasil está bem, volta quando está mal, parece minha... E decide agora salvar. E ser candidato a deputado federal, e ainda teve isso, caramba, deputado federal, por que você não vê vereador primeiro, ou até deputado estadual, vai começar logo, praticamente, do topo da pirâmide, mas aí também foram outras conjunturas, eu fui, decidi, voltei em 2017 e fui eleito em 2018, mas aplicando muito coisa que eu sabia de gestão de projeto, da minha vida pregressa, mas claro que aí você tem que converter isso numa comunicação mais eficiente, eletrizar um pouco, eletrificar, desculpa, eletrificar um pouco. A gente odeia eletrizar, o André me mata, ele fala, não, eletrizar é muito ruim, eletrificar. Eletrificar, gente, eletrificar, eletrificar o eleitor, de alguma forma, e eu não era descomunicação, e foi um aprendizado, e acho que uma das grandes virtudes que eu tive, foi que eu não tentei ficar perfeito para conversar, eu fui fazendo, fazia vídeo horrível. Que é o que a gente indica para todos os nossos alunos, a gente acabou de terminar uma mentoria, e aí tinha alguns dos nossos alunos que tinham que começar a fazer vídeos, e esse lugar que a gente chama de canastra real, que é o perfeccionismo, que é, não, não está bom ainda, então eu não vou publicar, essa não é a lógica da arena digital de uma rede social como o Instagram. Então, se você nesse momento fala, eu não estou apto para começar porque eu ainda preciso ficar melhor, esse é um erro. Então, o que eu posso te dizer para você, comece agora. Se você for olhar os vídeos desses influencers mais bombados, dos políticos, com uma oratória maravilhosa, você vai perceber que os primeiros vídeos dessas pessoas são horríveis, provavelmente você deve ter alguma coisa no YouTube que você se envergonha, e eu também. Então, assim, tem que começar porque oratória e comunicação é prática, não adianta, é isso. E outra coisa, virar a chave. Eu acho que, para mim, foi muito importante quando eu virei a chave, porque eu era executivo, tradicional, engenheiro, não era da comunicação, nem da área comercial, eu era. Então, quando eu decidi ser candidato a deputado, em 2017 eu voltei para cá, eu reuni um grupo de 10 amigos na minha casa, que eram, alguns eram muito amigos, alguns eram mais porque tinham envolvimento de alguma forma com a minha decisão de entrar para a política, e eu esperava, isso em abril de 2017, só começar a falar de política em 2018, que era a eleição. Aí eles falaram para mim, olha, se você quiser ganhar, tem que ser agora. Aí eu falei assim, tá bom, então vamos lá, eu quero ganhar, eu quero ser eleito. Quando eu virei a chave, falei para todo mundo, olha, e aí eu peguei, mandei uma mensagem para toda a minha lista de contatos, ou a maior parte da minha lista de contatos, que na época não era tão grande quanto hoje, mandei no meu Instagram, Instagram nem tinha, nem era tão relevante na época, no Facebook. Quando eu virei a chave, mudou para mim. Essa questão da timidez, do medo, da vergonha, não é que não existisse, mas foi muito facilitada quando eu falei, eu quero ganhar a eleição, para ganhar a eleição eu não posso ter vergonha, até porque eu não estou fazendo nada de errado, não estou matando ninguém, não estou roubando ninguém, não estou fazendo nada ilegal, porque eu quero, pelo contrário, eu quero fazer algo legal para as pessoas. Então essa virada de chave para mim foi o que facilitou também eu ter menos vergonha de fazer um vídeo tosco, de fazer um negócio mal feito, para começar. Eu vejo, você falou do vídeo, eu nem tenho tanta vergonha dos meus primeiros vídeos não, apesar de terem sido horríveis, eu não tenho vergonha justamente por isso, porque era o que eu podia fazer na época, mas um que eu tenho vergonha foi o meu primeiro cartão de visita. Eu fiz no PowerPoint, no PowerPoint, não foi nem no Canva, nem no... Eu fiz no PowerPoint, eu mesmo fiz, que não entendo nada de design, mandei imprimir e está lá, eu tenho até hoje uma versão... A lembrança. É horrível, é horrível, mas qual era a diferença? Eu ia para a rua, falar com as pessoas, falar na época do partido e tudo mais, e eu era o único que tinha um cartãozinho para entregar para as pessoas, aí as pessoas começavam a me seguir na rede social. Se eu não tivesse, talvez eu não tivesse eleito hoje, porque eu tivesse sido eleito, mas essa gerada de chave, não ter vergonha em fazer, mesmo que seja... Claro, você não vai fazer um negócio mal feito, no sentido de que não comunica, não passa mensagem, mas não precisa ser tão bom assim. O meu cartão de visita, eu tenho uma... Faz uns 10 anos que eu tenho uma empresa chamada TAR, Inteligência Artística. E eu me orgulho dele, porque nós tínhamos uma equipe de 5 pessoas, e ao invés da gente falar, ah, eu sou o gestor comercial, eu sou a CEO, você é... A gente falou, vamos pirar, porque cartão de visita, o que importa é a pessoa ter o teu número e o teu nome. Aí a gente criou codinomes, do tipo, eu era CEO, mas era alienígena. Aí tinha a fulana que era a inimiga do nananã. E aí a gente dava o cartão e sempre tinha uma eletrificação de... A pessoa ria e falava, bom, gostei. E guarda, né? E guarda. E eu tenho ele também guardado. São essas lembranças também que vão nos mostrando, né? Esse passo a passo da nossa jornada. E aí a gente começa a se dar conta que a gente só está no lugar que a gente está porque foram decisões, foram viradas de chave, né? E em relação a isso da virada de chave, é bem interessante você falar porque depois que a gente atinge a maturidade, é muito difícil fazer decisões como essa. Abandonar um cargo executivo e assumir uma nova bolha. Hoje nós estamos mentorando o CEO Eder Miranda, da Unodata. E a última mentoria que a gente fez na semana passada falava exatamente sobre virada de chave. Foi esse... Eu trouxe esse lugar para ele de... Existe uma questão que é se você quer sair desse ecossistema que você está e ir para outro ecossistema, tem que ter muita dedicação. tem que ter... Tem que realmente sair de uma poltrona do conforto. E aí eu trago aqui para não só para CEOs ou para grandes executivos, isso serve para a comunidade como um todo. Se você tem que tomar uma decisão ou já tomou essa decisão de sair da bolha que você está, que pode ser uma transição de carreira, mas existem inúmeras maneiras de você mudar um ecossistema, você precisa ter energia, dedicação. Eu não posso, por exemplo, hoje eu aline como atriz, não faço nada para aumentar os meus seguidores no Instagram. Então eu não posso acordar todos os dias e falar, poxa vida, não aumentou os meus seguidores no Instagram. Poxa, se eu não estou fazendo nada... A gente teve aqui o professor da oratória que atingiu acho que um milhão de seguidores em um ano. Todos os dias ele acordava e pensava, preciso chegar no meu milhão. E aí a gente teve o Thiago Reis aqui que também falou, todos os dias eu acordo e falo, preciso chegar no meu milhão de grana mensais. Então se tu não acorda todos os dias com esse objetivo, é uma virada de chave. A virada de chave vem com acordar todos os dias e colocar energia naquele objetivo. E as pessoas reconhecem isso. É interessante que as pessoas reconhecem. Eu tenho um amigo meu que me ajudou muito na campanha em 2018 como voluntário e tal, quando ele podia, ele trabalhava e ele falou, depois que eu fui eleito, quando acabou eleição, ele falou para mim, Paulo, no início eu não achava que você ia ganhar, mas eu te vi rodando tanto o Rio de Janeiro, que eu rodei muito, viajava, ia para lá e para cá, não parava quieto, que eu me sentia obrigado a te ajudar. Não pela noção de que eu ia ser eleito ou não, mas sim porque como eu estava me dedicando tanto, ele tinha que se dedicar no mínimo um pouquinho para aquela minha campanha. Então isso vale, no caso, era um voluntário, mas os funcionários, os colaboradores, a equipe também vê a sua dedicação. Se você fica esperando, parado em casa, esperando acontecer, o seu seguidor não vai ver isso, o seu funcionário não vai ver isso, sua equipe, sua família não vai ver isso. Quando eles vêm, você acaba se dedicando muito mais também junto. Sim, eu acho que especificamente, como aconteceu com o Éder e contigo, quando você decide ser uma figura pública, independente se você está vendendo o seu produto, no seu projeto, sendo político, mas quando você quer ser reconhecido ou que reconheçam a tua jornada, o mundo, a gente não sai de casa e tem uma poltrona esperando para a gente sentar e as pessoas nos tratarem como rei e rainha. A gente conquista esse espaço de poder. E aí eu te pergunto, como foi para você conquistar esses 400, mais na verdade, 450 mil votos nessas últimas eleições, mas é muita gente para se convencer a acreditar no teu projeto. Queria que tu falasse um pouco sobre essa relação humana de convencimento e chamar atenção. Eu acho que uma das primeiras coisas é falar a verdade. Eu sempre falo isso, que na minha campanha em 2018, que foi a primeira, eu tive 52 mil 983 votos. Já foi muito voto, eu fiz zero a 52 mil votos. E eu sempre falei a verdade. Tem muita gente que me perguntava, por exemplo, ou me pergunta até hoje, da questão da pessoa com deficiência. Eu sou uma pessoa com deficiência e eu não falei disso em 2018. Em 2022, eu falei um pouco mais, porque quando você é candidato a deputado, você fala de uma pauta ou de três pautas. Quando você é candidato a governador, você tem que falar de tudo. Então, eu tenho que conectar também com as outras pautas. Então, eu falei mais sobre isso em 2018. Em 2022. Em 2018, eu não falava. Por quê? Se eu falasse sobre isso, seria mentira. Pelo menos, para o Paulo de 2018, isso seria uma mentira. Por quê? Eu nasci com vários problemas físicos, fiz 15 cirurgias até meus 10 anos de idade. A maioria delas, eu tinha nem dois anos de idade. Passei meus primeiros dois anos no hospital e tudo mais, mas pensa só, dois anos de idade. De quem é essa história? É minha ou da minha mãe e do meu pai? É muito mais deles do que minha. Porque quando você tem dois anos, você não lembra quase. Eu tenho alguns flashes e tudo mais. E a minha vida, depois disso, foi muito próxima da normalidade. Eu sou o quinto filho do meu pai e da minha mãe, apanhava dos meus irmãos como qualquer irmão, brincava, jogava futebol, fiz duas faculdades, jogava, participava. Claro, nunca foi um tabu para mim, nem era uma coisa que escondiam de mim, até porque não dava, nem eu escondia ninguém, não dava para esconder. Mas sim, mas eu era o Paulo, filho da Marisa, do José Antônio, irmão e tudo mais, que a deficiência era um detalhe. Assim como você tem olho verde, eu acho, eu era uma pessoa com deficiência. As pessoas falam desse olho, falam, pô, que olho bonito e tal, não sei o quê. Mas para mim, era como se, mal comparando, claro que tinha um impacto muito maior, talvez na, ah, eu usava colete até de 15 anos, mas não era uma pauta para mim. Eu não sei se eu acredito nisso. Mas era verdade. E aí me permitiu... A minha verdade. Claro. A minha verdade. Mas aqui no Sexe Canvas a gente fala de Selfie 1, Selfie 2 e Selfie 3. E a Selfie 1 são as nossas questões humanas que todos passamos e o que nos atrasa. Uma coisa que eu me identifico contigo, até pelas conversas que a gente já teve antes daqui, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de me colocar no papel de vítima. E eu sinto que você também não gosta muito desse lugar. Tanto que eu acho que os caminhos ideológicos que a gente acaba seguindo tem um pouco a ver também com não quero me vitimizar, eu quero ser dono da minha própria história e nada dessas coisas que poderiam me atrasar vão me atrasar. Mas tu não acha que também pode ser uma negação? Tipo, você dizer que a tua deficiência é um detalhe tanto quanto o meu olho verde? Não é um pouco minimizar, querer minimizar o teu próprio sofrimento com relação à tua jornada? Não, mas eu acho que sim, mas não querer minimizar. Eu acho que talvez eu minimize pela formação que eu tive, pela educação que eu tive, pela minha família, mas não é uma questão de não sei, psicológica, de omitir isso. Eu acho que eu fui moldado dessa forma. Eu não estou dizendo que não é algo relevante, né? Poxa, até hoje, eu ando mais devagar do que você. Claro, tem vezes que isso incomoda, mas isso é parte da minha vida, não é o todo, entendeu? Eu estou exagerando quando eu comparo com o seu olho verde, mas no sentido de que talvez proporcionalmente a minha deficiência seja mais do que o seu olho verde no impacto na minha vida. Mas não é o que é você. A linha é mais do que o olho verde. Entendi. Isso não te define. Não me define, é isso. Ou não deveria me definir. Eu não sou uma pessoa com deficiência que é engenheiro, que é marido da Sara, que é filho da Marisa. Eu sou o Paulo, que é marido da Sara, filho da Marisa, José Antônio, engenheiro, político, tal, 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 que é uma pessoa com deficiência. Sim. Está toda a diferença colocar onde está isso, né? Onde está isso. É claro que proporcionalmente na minha vida isso é muito mais do que o seu olho verde. mas eu quis dizer só que é mais uma coisa, não é a coisa. Então, não é uma questão de negar. A história, talvez, seja muito mais deles. A minha mãe ficou quase dois anos em São Paulo comigo com quatro filhos que ficaram aqui no Rio com a minha tia, com a minha avó. Então, assim, é uma história pesada, assim. Mas a minha família sempre levou isso muito numa boa, sabe? assim, não sei, talvez alguma coisa tenha ficado de trauma ou de problema até na cabeça talvez mais até das minhas irmãs do meu irmão, meu irmão já faleceu, do que da minha. Sim. E você sente que isso, quando eu tinha te perguntado, como foi convencer 450 mil pessoas ou mais, isso impactou, por exemplo, quando você se filiou no Partido Novo, como que era essa questão para você se tornar uma figura pública? Isso eu acho que ajudou, sim, não vou negar. Mas eu em 2018 não falei sobre isso. Mas eu acho que eu não precisava falar também. E talvez eu acho que tenha gente que tenha falado sobre, você fala não, tenha até se encantado mais comigo por não falar sobre isso do que por falar. Para dizer que eu não falei nada, tem um vídeo meu em 2018 que conta a minha história e essa história que eu te falei. Que o médico dizia que eu não ia sentar, que dizia que não ia andar e que eu fui, andei, sentei, até algumas pessoas, alguns amigos brincaram, ah, sentou, né? E tal. Aqui pode falar, né? Sim. Mas assim, até isso, assim, é uma coisa, você vê, é um negócio, é um tema tão normal para mim, tranquilo, que até essas brincadeiras cabem, né? Então, esse vídeo teve muito impacto, muita reflexão, mas nesse sentido, muito mais no sentido de conectar com as pessoas do que da vitimização, muito mais talvez, talvez do lado da superação do que da vitimização. Sim. E olha que eu te falo aqui, eu demorei a querer aceitar um vídeo desse, porque não foi ideia minha. Não foi ideia minha. Por quê? Porque, foi o que eu falei, eu não falei da pauta da pessoa com deficiência em 2018. Eu não falei sobre isso. E aí, voltando à questão da verdade, por que eu não falei? Porque eu nunca militei nesse tema. Se eu fosse cadeirante, talvez, se eu tivesse dificuldade de locomoção, né? Dificuldade mesmo de locomoção, isso seria muito mais presente na minha vida. Eu, poxa, claro que eu usei hospital público e privado, que foram super importantes para a minha reabilitação, né? Vamos usar essa palavra. mas eu não precisei militar, talvez até por quê? Porque meus pais conseguiram me dar acesso a isso. Talvez se eu tivesse tido mais dificuldade em acessar esses hospitais, ou eu tivesse presenciado isso, porque eu era muito criança, né? Então, também, eu não percebi tanto isso. Talvez eles tenham tido dificuldade. Talvez isso fosse uma pauta para mim. Qual foi a pauta para mim? Cara, eu amo o Rio. Qual é o maior problema do Rio? Violência. Segurança pública. E eu trabalho com finanças. Qual o problema? Cara, a economia é difícil. Aqui, alguém quer empreender. Eu vivenciei isso dentro da Michelin, imagina o cara que é microempreendedor, pequeno empreendedor. Então, o que eu falava? Como melhorar a economia do Rio, gerar emprego e renda para as pessoas e segurança pública. Isso em 2018. Mas, engraçado, que isso me faz pensar, quando você, por exemplo, sai em campanha, e tem aquele clássico que a gente vê o político caminhando e cumprimentando as pessoas, você sente que você, como figura pública, aproxima, as pessoas têm uma tendência de falar, nossa, olha a jornada de superação dele que eu quero conhecer, isso ajuda, né? Ajuda, ajuda. E também tem o fato que eu sou mais fácil de ser reconhecido, né? Sim. Também ajuda. Tu é o único, né? Eu sou o único. Então, isso ajuda também, né? As pessoas na rua não me confundem. Quer dizer, é engraçado, sabe o que me confundem? com qualquer pessoa com deficiência. Então, a quantidade de vezes que alguém já falou, você trabalhou comigo, não foi? Aí eu falei assim, aonde? Ah, no banco tal, eu nunca trabalhei em banco. Você percebe, né? Isso acontece também muito com os atores, quando a gente fala atores orientais, atores negros. Sim, sim. As pessoas realmente têm, às vezes, uma incapacidade de diferenciar rostos que são completamente diferentes, mas que a pessoa fala, ah, mas essa aí, qual a atriz negra que é? E aí tu fala assim, cara, que doido. É realmente uma questão de cultura, né? De percepção e cultura, né? Eu acho que tem o lado da memória, talvez. A pessoa guarda só alguma coisa que é muito marcante pra ela e o que é marcante pra ela, no caso do negro, é a cor, no caso deficiente, é a deficiência, ou se você é loura porque é loura. Sim, eu acho que isso tem generalizado. O mais engraçado é o Felipe Rigoni, ele era deputado federal junto comigo, ele é do Espírito Santo. Ele é bem mais alto que eu, gordinho, só que ele é cego. Eu fui o primeiro deputado federal cego do Brasil, ele é ótimo, tem até todos os sentidos. E as pessoas me confundiam com ele. Teve uma vez um deputado, acho que chegou pra mim, pô, adorei sua participação no Bial. Aí eu, no Bial? Aí eu falei assim, não fui no Bial? Aí eu lembrei que o Rigoni tinha ido no Bial naquela semana. Ah, foi o Rigoni. Então assim, não é nem uma pessoa deficiente de física, ele era cego, mas a pessoa achou que eu era ele. Que doideira, né? Mudando de saco pra mala, quando você tá em campanha, existe um processo, um desafio no Brasil, que é você convencer as pessoas que votar é importante, que a política é importante, e você traçar esse paralelo, no um a um mesmo, visitando, falando. Quando você vai explicar pra um leigo aonde que tá a política, como a política vai mudar a vida dele, como funciona esse processo assim? É muito difícil, principalmente nos últimos anos em que as pessoas ficaram muito descrentes com a política. Então, você tem toda razão. A primeira coisa a convencer é a pessoa querer falar com alguém que tá falando de política. Depois, convencê-la que ela tem que votar. Eu sou contra o voto obrigatório, mas eu digo tem que ir no sentido não por uma obrigação, mas sim por um dever cívico, né? Assim, uma questão de responsabilidade. Se ela não for, alguém vai votar entre aspas por ela e vai representar talvez não o que ela queira. E quanto mais as pessoas são ligadas à política, e aí eu vou dizer cidade pequena, bairros mais pobres, comunidades, as pessoas têm uma relação mais próxima com a política. Por quê? Porque elas precisam mais do político pra ter, desde a rua asfaltada, o esgoto, ou acesso a um hospital público, uma vaga na creche pros filhos. Então a política é muito mais presente nas classes mais baixas e no interior do que na capital ou nos bairros mais ricos. Tem gente que, eu mesmo, até entrava pra política, não tinha muita relação com a política, não precisava, né? Eu sou de classe média, classe média alta, né? Então, escola privada, plano de saúde, segurança, inclusive dentro de um condomínio que eu morava na Barra, tinha segurança própria. E quando você vai, claro, quanto mais velho você está, também mais envolvimento que você tem, porque você, de alguma forma, você vai lidar mais com a política. Mas o pobre, os bairros mais humildes, as cidades que têm uma população menor, elas têm uma relação com a política maior. E esses são os que mais sofrem. Por quê? Porque já ouviram promessas e promessas e promessas que não são cumpridas. E quando você escuta, todo político é ladrão, como você se sente? Muito incomodado. Eu, principalmente depois que eu fui político. Quando eu ouvi isso em 2018, quando eu era candidato, eu falava, é por isso que eu quero estar lá. Quando eu ouvia isso em 2020, 2021, 2022, que o cara falava para mim, não, você é ladrão, porque todo político é ladrão, eu ficava pé da vida. Porque eu falava, cara, eu entendo, mas não é verdade. Teve uma vez que eu estava em Angara, fazendo campanha, e um cara desse falou isso para mim na rua. Aí eu fui, rebati, ele começou a me xingar, eu fui atrás dele, ele entrou na farmácia, a gente começou a discutir, dentro da farmácia, aí eu saí pé da vida, a Sarah entrou lá e começou a brigar com o cara. Baixaria. Aí ela saiu chorando, assim, triste, porque o cara falou isso para mim. E como que você lida, porque quando, por exemplo, você é filiado do Partido Novo, nas últimas eleições, no segundo turno, você apoiou o Bolsonaro, e aí eu fico me perguntando do impacto que tem as alianças políticas, que elas acabam sendo necessárias para o jogo político acontecer, mas, por exemplo, tu pega, às vezes, um político, ah, o Marcelo Freixo, que foi o teu concorrente, concorrente? Adversário, concorrente. Adversário, é. Ele é do PT, o PT participou de vários escândalos de corrupção, aí, de repente, você é filiado do Partido Novo, querendo ou não a tua índole, o teu caráter, ou a chance de alguém passar e falar, ah, teu partido ladrão, ou você apoiou o Bolsonaro, é como você lida com tudo isso, porque querendo ou não tem a ver com quem você é, que acaba essas alianças definindo um pouco também e te estigmatizando. Eu acho que tem limites que você tem que estabelecer dentro da sua ética e lógica para que isso não aconteça tanto. Claro, estigmatização, alguém fica irritado que você sempre vai ter, mas eu digo para isso não ser generalizado. Por exemplo, eu não apoiei o Bolsonaro no primeiro turno e não apoiaria. E aí, eu acho que é um ponto para mim importante, assim, sei lá, eu não entendo alguém que apoia o Lula no primeiro turno. Eu posso entender alguém que apoia o Lula no segundo, porque não gostava do Bolsonaro. Foi o meu caso. Eu apoiei o Bolsonaro no segundo turno, não porque eu amo o Bolsonaro de paixão, mas porque eu achava o Lula o capeta. Então, quando você tem opções, por exemplo, sei lá, se você é mais de esquerda, tem o Ciro Gomes, uma Simone Tebet, que eu não acho maravilha nenhuma, mas, cara, pelo menos eles não são corruptos. Quer dizer, o Ciro tem dúvidas da história dele. Eu não estou acusando ele, não, mas, assim, estou falando que... Mas, assim, são pessoas que nunca foram condenadas a nada, não tem uma acusação veemente sobre eles, que tem um plano... Ainda mais, assim, as pessoas mulheres, por exemplo, que falam tanto da participação da mulher na política. Cara, tem Simone Tebet, que é um quadro bom, né? Eu não concordo em tudo com ela, mas ela era candidata à presidente, se apoia o Lula no primeiro turno. Entendeu? Claro, quem é do PT, quem é petista, quem está ali, normal, mas estou falando do cidadão normal. Assim, a mesma coisa é eu. Eu não apoiei o Bolsonaro no primeiro turno. Tinha o Felipe Dávila que era do Novo, tinha até outros candidatos que eu apoiaria antes de apoiar o Bolsonaro. Agora, no segundo turno, para mim, e aí eu acho que entra um ponto que tem gente que, ah, vou estar nulo, vou estar branco, não vou votar e tudo mais, eu acho isso errado. Segundo turno, para mim, a escolha é do menos pior. Tem alguém que fala, no primeiro você vota, no segundo você veta. Sim. Então, eu votei e apoiei o Bolsonaro no segundo turno sem nenhuma aliança, ele não me pediu nada, não combinei nada com ele, não teve nenhuma troca, simplesmente porque eu tinha aversão, abominava o Lula. Mas isso, por exemplo, continua te impactando como figura pública? É muito pouco, muito pouco, acho que a maioria entende as duas coisas, tá? Então, eu já fui xingado de esquerdista por bolsonarista e de bolsonarista pela esquerda. meu lugar é complicado, tá? E como que você lida? Porque uma coisa que a gente fala no Sex Canvas é quando você começar a ser você mesmo, você vai começar a ter haters, você vai começar a desagradar, porque também esse lugar de agradar todo mundo é um problema, te atrasa. Só que no contexto que você está é mais ainda, porque você vai ser odiado, você inclusive passou por alguma situação com os torcedores do VAR. É, foi, mas é exceção. Esse tipo de situação. Mas você tem razão, assim, se você pensar do ponto de vista da eletrificação, é muito mais fácil no Brasil, acho que na política de maneira geral, você escolheu um lado. Você ficar no meio do caminho é mais difícil, porque é difícil você explicar tudo que precisa de mais de, sei lá, três segundos para explicar, é difícil. Então, assim, se você chegar e falar para as pessoas, olha, qual a sua opinião sobre legalização das drogas, aborto, casamento homoafetivo e tudo mais, se você falar, ah, eu sou contra mais ou sou a favor mais, já era, você já perdeu o eleitor ali. Então, às vezes é muito mais fácil você ser taxativo e falar, é isso aqui, mesmo que não seja tão verdade assim. Sim. Isso me incomoda, porque isso eu não gosto. Porque as questões são mais complexas. São muito mais complexas do que isso. Mas, dentro de um limite, eu tentei fazer isso também, mais uma vez. Agora, tem tema que para mim é muito tranquilo ser muito claro e muito objetivo, né, do ponto de vista da economia, da corrupção, do papel do Estado. Esses temas que são menos individuais, eu sou bem claro sobre isso. Sim. E aí, eu acho que a gente já pode até migrar para um outro lugar que tem a ver com como criar políticas públicas, campanhas eletrificantes. Porque quando a gente fala de cultura, mudar uma cultura, mudar uma mentalidade é muito difícil. E aí, eu queria fazer essa ponte, porque um dos motivos de você e o André terem se aproximado é por conta de você realmente buscar uma comunicação e pensar em projetos que sejam realmente, que toquem no humano do outro lado, né? Queria que tu falasse um pouco disso. Como que você vê hoje a maneira como se faz e como que você acha que pode ser mais eletrificante? Como que você utiliza, por exemplo, o Sexy Canvas nos teus projetos? Olha, foi o que eu te falei. A maneira mais fácil seria pegar temas que são os que mais tocam as pessoas. Que, na verdade, o mais fácil não é nem falar de política pública. se você fala, entrando aqui até nos dois nomes mais hoje conhecidos da política, Lula e Bolsonaro. O que o Bolsonaro, ele eletrificou, quando ele faz uma arminha, quando ele fala família, como é que é? Deus, pátria e família, ele está comunicando de uma forma muito fácil e muito simples com as pessoas. E isso tem um alcance, né? Tem um alcance. Porque é simples, é fácil, toca as pessoas. Porque as pessoas se preocupam às vezes muito mais, mesmo que você fale, eu preciso de saúde para o meu filho, é família. Eu preciso ter segurança que o meu filho vai para a escola e vai voltar para casa com segurança, é família. Isso comunica facilmente. Comunicar falando de programa de governo, eu fiz isso na minha campanha para governador e eu fiz vários programas de TV que eu fazia isso. Como? Conectando. Eu, por exemplo, eu andei de trem, eu não ando de trem com frequência, nem andava antes, mas já andei antes, mas não andava. O que eu fiz? Eu peguei o trem e fui pegar o percurso que é o mais problemático do Rio para mostrar aquela realidade. Porque aí isso conecta. Sim. Isso mostra. E eu falava da minha história de vida, quando eu falei que eu usei muito pouco em 2018, em 2022 eu falei um pouco mais da importância da saúde para mim, para a minha vida e da saúde para as pessoas. Então, isso começa a conectar. Agora, sabe o que é interessante? Uma das coisas que as pessoas mais me preparavam na rua para falar foi quando eu falei que eu e a Sarah a gente queria ter quatro filhos. As pessoas falavam quatro filhos, você é maluco, não sei o que, pá, pá, pá. Isso ele verifica. Porque isso as pessoas falam, caramba, que isso tocou, conectou com as pessoas de alguma forma. Então, se eu quisesse ser talvez até mais radical, mas aí eu acho que entra um pouco do que você me perguntou lá atrás, das relações, do Bolsonaro e tudo mais, eu teria falado do Bolsonaro, isso aí, vamos lá, fora PT desde o começo. Isso, eu teria mais voto. E muita gente me cobrou isso para falar sobre isso no primeiro turno. E eu não falei. porque primeiro que não era o meu candidato e segundo, não era o meu candidato também do partido. Eu tinha um candidato do partido, mas por opção minha e por opção, por fidelidade partidária. Mas eu acho que eu consegui de alguma forma conectar com as pessoas, tanto que, se você tem uma ideia, os outros candidatos grandes que tiveram, ficaram entre os quatro primeiros junto comigo, gastaram entre 10 e 15 milhões de reais. Eu gastei 1 milhão e 200 mil. Então, o meu real por voto foi o mais barato e disparado. Então, eu consegui, dentro dessa possibilidade financeira, conectar com as pessoas. Mas por quê? Porque eu falava do problema de verdade na vida da pessoa. Quando eu falava da saúde, da segurança e da educação, eu falava, eu falava para as pessoas. Eu acho que um lado, que aí volta lá no início, a verdade também. Eu passo uma noção de verdade para as pessoas. As pessoas confiavam em mim. Inclusive, muita gente simples, humilde, falava para mim nas ruas e falo até hoje quando eu ando nas ruas que votou em mim porque não acreditava mais nos políticos, mas acreditava em mim. Então, acho que isso é uma outra forma também de conectar. Não sei dentro do Sexy Canvas como é que isso se enquadra, mas é o lado da conexão, da empatia, do olhar, do olho no olho. Do pertencimento, a gente fala, um dos itens da criança interior, que é realmente a pessoa se sentir, nossa, a história dele tem a ver com uma história que eu conheço. Mas eu acho que tem algo mais interessante no que tu está trazendo, que é essa questão primordial de eletrificar e o quanto gerar polêmica puxa atenção, puxa voto. Então, muitas vezes aqui no Sexy Cast você vai ver uma headline super que a gente até fala no YouTube que é o clickbait, né? Aí, de repente, eu vou colocar assim, Paulo Ghanimi, sei lá, apoia Bolsonaro, alguma coisa. Com certeza, na hora de passar no feed, a pessoa vai apertar com mais facilidade do que falar assim, entrevista sobre políticas públicas para o governo. Não. É isso. Inclusive, a gente está com o nosso social media aqui, o Eino Marcel, e ele é o responsável por criar as headlines. E a gente entra em discussões éticas. É. Porque isso, o jornalismo já está há um tempo passando por isso, né? Que é esse lugar de se eu colocar essa headline, se eu fizer minha, eu sei que eu vou pegar essa fatia da população. Mas, de fato, não é esse o meu pensamento, não é esse o meu lugar agora. E aí é que tu precisa também dosar. As eleições políticas brasileiras, elas são muito eletrificadas em ira e pertencimento. e ir e pertencimento, hoje, é o que vai fazer você viralizar. Por exemplo, eu estou aqui no Instagram, estou passando minha timeline e, de repente, eu paro no post de alguém contra o aborto. Se eu sou pró-aborto e aquilo me toca e eu fico com raiva da maneira como a pessoa, talvez um post teu falando do teu jeito não vai me eletrificar a ira. Mas, se tu fosse de zero a dez, seis mais perto do Bolsonaro, falando, é, porque é mulher, aquilo vai me eletrificar a ira e eu vou comentar aquela publicação por pertencimento ao meu grupo ideológico. E é, isso é o hack das redes sociais, mas também, como você estava trazendo, usar isso de forma ética, de forma equilibrada, conectado com a sua verdade. E aí, essa é a mistura que precisa ser feita. É, eu usei em alguns momentos isso também, de você escolher um título, uma forma de você chamar atenção. O debate foi muito bom para isso. O debate na campanha, foram acho que quatro debates na televisão, ali eu usei um pouco mais. Por quê? Quando eu dava uma porrada no Freixo, por exemplo, ou no Cláudio Castro, Ai, Freixo. A gente usava isso na rede social. Sim. Aí botava um título mais chamativo e tal. Fofoca. Tipo, tu e o Freixo, se batem ali. Como você se relacionou? A gente está bem, a gente está bem. Ele é um cara, não é comigo, tem gente que não gosta dele não, que acha ele antipático, mas comigo ele é super... Tu estava comentando que às vezes é isso que a gente vê na televisão, do, ah, bate, nananã, que vocês como políticos já estão acostumados e que sair dali e falar, cara, é isso, é um debate. É, eu diria que tem até um certo excesso disso, tá? Porque a política se protege, isso é uma coisa impressionante, na hora que tem que escolher entre ferrar com a população ou salvar um político, eles vão ferrar com a... e salvar um político, eles vão escolher ferrar com a população para salvar um político. Então, é muito raro, por exemplo, o Congresso votar a favor de cassação de político. Sim. A não ser que esse político seja alguém malquisto junto com os próprios deputados. O que tu falou, né, a classe política está pela classe política e não pela sociedade. Exatamente. Isso vale para a grande maioria, sabe, então é muito forte. Isso. Mas assim, ter um respeito e até mesmo, acho que assim, se você tem lá, eu acho que até comentei antes da gente começar aqui, eu tenho muito menos hoje, exageriza a deputado que eu discordo do que deputado corrupto. Se daqui a 15, 20 anos de partido novo, o partido se envolvesse em algum escândalo de corrupção, claramente você sairia. Sem dúvida. Mas principalmente, acho que assim, ter um político corrupto vai acontecer em algum momento. A questão toda é como o partido reage a isso. E agora vamos ao nosso próximo quadro que é Thomas Hobbes falou que o homem é o lobo do homem. E eu quero ir agora para uma discussão um pouco mais filosófica que justamente você me deu a porta de entrada que é falar. Ao longo da história do partido, algum corrupto aparecerá. A sede por poder ou o poder corrompe? Corrompe. Eu até falo isso, já falei isso no Instagram algumas vezes, em entrevista, mais do que o dinheiro. é bem mais por dois motivos. Um, a corrupção pelo dinheiro é lebinária, é zero ou um. Se você rouba um real ou um bilhão, você é corrupto igual. Claro que o efeito para a sociedade é diferente, mas você é ladrão de qualquer forma. Se cai uma carteira do bolso do cara da sua frente, tem 10 reais dentro, você não devolve para o cara, você é ladrão. Você é ladrão. Se roubou 10 milhões, você é ladrão também. O poder não. O poder, você tem o poder legítimo e o ilegítimo. Você tem poder. Você tem poder na sua casa, você tem poder com o André, você tem poder com a sua família, com seus funcionários, com a sua equipe, com qualquer poder. Qual é o legítimo e qual não é? Dentro da política, isso é muito forte. Porque, por exemplo, o deputado federal tem como um dos direitos, entre aspas, destinar recursos de emenda parlamentar para o seu Estado. hoje está na faixa dos 32 milhões de reais. Isso é um direito. Legítimo. Eu sou contra isso, mas a lei define isso. Então, eu posso escolher, dentro de algumas regras, quais projetos eu vou apoiar e me mando dinheiro. Eu posso, eu acho normal, por exemplo, se eu vou para um evento, cara, a Câmara é uma correria, de terça, quinta, de vez em quando você tem evento fora que você vai falar 15 minutos, uma hora e vai voltar para a Câmara correndo. Eu não acho nada demais o deputado por conta disso não enfrentar uma fila de um evento que ele tem que palestrar no evento ou falar ou representar alguma coisa. Agora, quando você vai lá e está na fila do cinema, do show, da casa de festa, você chega no restaurante que está aquela fila enorme, aí você vai lá e fala, oi, eu quero uma mesa porque eu sou deputado. É o que eu mais fiz na minha vida como atriz, confesso. Mas, olha só, eu vou te falar, eu não acho que é a mesma coisa, tá? Ah não, tá, entendi, com certeza, porque tem um lugar também do teu cargo público, eu como atriz, não devo nada para a sociedade. É isso, é diferente, é diferente. Mas, e também eu acho que tem diferença quando você está ali como VIP, porque é interessante também para o lugar, para a casa e tudo mais, que você esteja ali, aí é uma relação comercial. do que você... Estou quase entrando como uma funcionária do que como um cliente. Exato, do que você está dando carteirada, sabe? Entendeu? É diferente também. Mas o deputado, ele é convidado para o evento, vai para a festa, não é pelo lado comercial, é pelo poder. E aquilo é muito gostoso. Não, eu vou falar, o poder é forte, o qual é? Então, só que a diferença é essa, o dinheiro é muito claro, olha, eu sou ladrão, eu não sou, poder não. O que é legítimo, o que não é? O que é meu de direito, pela função que eu exerço, o que é o poder exagerado? E aí você começa a gostar daquilo ali, pô, vai ter o camarote no carnaval, vai ter festa lá em, sei lá, lá no Maranhão, vai ter tal, festa junina, né, tal, aí você começa a falar assim, caramba, eu não quero perder isso de nenhum. E aí você quer se manter naquilo ali. E não é para botar dinheiro no bolso, é porque você quer ter aquilo ali. Inclusive tem deputado rico, que é rico de berço, de negócio que não tem nada a ver com a política, nunca roubou. Mas começa a se corromper por conta do poder. Porque por mais rico que ele seja, ele não tem acesso às vezes àquele tipo de poder. E o poder no Sexy Canvas mora na ganância e na vaidade. A gente tem inúmeros CEOs, empresários e executivos que nadam no dinheiro e falam, ah, mas eu queria ser reconhecido, eu queria poder chegar num lugar e ser tratado como VIP. Ele tem o poder da ganância, mas ele ainda está conquistando o poder da vaidade. Que isso é uma coisa que chama muita atenção, o André chama muita atenção nesse ecossistema dos empresários. Porque não só ele fez um exit de milhões e tem dinheiro, mas querendo ou não, a trajetória dele passou por um poder de vaidade. De, ok, fui no Fantástico, fui no Jô, virei investidor anjo, então tem um lugar de todo mundo me buscar para... Como é o teu caso também? Poxa, eu tenho que ser amiga do Paulo Ganime, porque de repente ele pode me mandar dinheiro para o meu projeto. Isso vai gerando privilégios que tu não quer abrir mão. Exatamente. E quando você conquista isso pelo seu trabalho no privado, não tem problema. O problema é quando você conquista isso pelo voto na política, que aí tem uma hora que o voto e o poder não necessariamente estão casados. E aí você fala, opa, peraí, eu vou perder a eleição. O que eu faço para ganhar? Você compra voto, você faz acordos. Jean-Jacques Foussou falou que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Você concorda com isso? Se você considerar a sua família parte da sociedade, talvez. Porque eu acho que tem muita coisa que... Eu não concordo, por exemplo, que a pessoa vira corrupta porque ela virou deputada, o vereador e o senador. Se ela tem princípios básicos, sólidos, ela não vai se corromper. Você, assim, de bastidores de política, já passou por situações onde você falou assim, hum, está aqui o jogo político se apresentando, está aqui a oportunidade da aliança, está aqui a oportunidade do poder e você fala, abrir mão de um privilégio? Para mim, diretamente, não. Mas, já vi isso acontecer. O máximo que eu vi na política, comigo, é esse lado da emenda parlamentar. Isso acontece muito. a prática da emenda é você chegar no município e o prefeito falar para você assim, se você me mandar 100 mil reais ou um milhão de reais para cá, eu consigo tantos votos para você na próxima eleição. Que não é o lado da corrupção. É uma prática, na minha opinião, imoral, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é público, eu deveria estar destinando para o melhor projeto e não para aquele que vai me dar retorno. Tanto que eu fazia uma edital de emenda para destinar o dinheiro só para projetos escolhidos através de critérios técnicos ou o mais técnico possível. Então, isso aconteceu muito comigo. Eu tenho um assessor que falou para mim, depois, até bem depois, que ele recebeu proposta para eu destinar recurso para o tal município e que eu receberia o dinheiro em troca. O cara não falou para mim, falou para o meu assessor. Ainda bem que eu só soubeu depois porque nem sei quem é, vou deixar claro aqui, quem foi, nem fiz questão de perguntar, porque não tem prova, não tem nada, não aconteceu nada, mas eu vi em um projeto de lei na Câmara também, mais uma vez, não vi o dinheiro andando, a mala andando, não vi nada disso, mas eu sabia que tinha projeto lá que tinha alguém ganhando para estar defendendo aquela pauta. Porque o nível de defesa, o investimento que o deputado colocava a favor de algo que era muito claro que só interessava um determinado empresário, uma determinada empresa, era tão forte que só justificava com recursos por trás, sabe? Porque uma coisa assim, você defendeu a pauta coincidente porque você acredita naquilo, mas tinha a pauta lá que você sabia, só tem interesse determinado empresário. E tinha lá deputado, aguerrido, falando e tal, sei o que, aí você via que tinha sacanagem. que está por trás dele tinha um empresário financiado. Quando a gente vê uma foto de um governador ou de um presidente, o antes e depois do mandato, parece que a pessoa envelheceu, passou 20 anos. Como é que você pretende sobreviver a um mandato como esse? Porque no dia a dia são decisões, são fugas, realmente deve ser estressante. É muito estressante. Como você pensou? Você faz terapia? Alguma coisa assim? Não. Eu sou muito tranquilo com as coisas. Até demais às vezes, não sou de me estressar tanto quanto a maioria se estressa. Quer dizer, eu me estresso com algumas coisas, mas não com, eu não sou preocupado. Eu me estresso quando eu vejo alguma coisa errada e tal, mas assim, eu não sou uma pessoa preocupada, que eu acho que me ajuda. Mas mesmo assim, é muito pesado. Hoje a gente está em outubro, estou há oito meses sem mandato, é muito mais tranquilo. A vida é muito melhor quando a gente não tem que salvar a humanidade. Exatamente. Foram quatro anos muito pesados, quatro anos de muita dedicação. Você trabalha de domingo a domingo, praticamente 24 horas por dia. Quando você faz campanha, então, eu ainda fui candidato a governador. Cara, o candidato a governador, ele é menos, pelo menos na minha campanha, ela é menos física do que foi a minha campanha para deputado. Porque, como deputado, eu rodei muito, como governador, também. Só que, como governador, você tem debate, você tem entrevista com mais frequência. Então, você tem mais preparação. Mas é muito mais estressante. Porque, aquele debate, quando você está ali na frente de não sei quantos milhões de eleitores na televisão, é tudo ou nada, praticamente. Se você vai bem, você é ruim. Se você vai mal, mingua. Então, a preparação, ela é menos física. E não tem preparação psicológica para esse tipo de debate? Tem, eu não tive, mas existe. existe. Eu vi que nas redes sociais, você tem um foco de dar dicas para quem quer se candidatar. Eu te confesso que eu gostaria, inclusive, de saber dessas dicas, porque eu fiz, eu estudei, me formei como socióloga na Fundação de Sociologia e Política de São Paulo. E a minha motivação de entrar lá foi essa vertente política, assim, de falar, putz, eu sinto que eu tenho capacidade de mudar as coisas e força para isso. O que você indicaria para mim, para quem está em casa, o que eu deveria fazer? Exemplo, ah, não quero mais ser a diretora do Sexe Canvas, não quero mais ser atriz, agora eu quero ser política. O que eu devo começar a fazer? Acho que a primeira coisa é entender como é que funciona a eleição, o que você precisa para se eleger. Por exemplo, no caso, o seu título eleitoral é no Rio? Sim. É no Rio. Então, o seu título é no Rio. Então, para você se eleger, é vereador. Mentira, São Paulo. São Paulo? Ah, é que eu estou mudando. É, então vai ser no Rio, vai ser no Rio no que vem. Você vai ser candidata vereadora pelo Rio. Quantos votos você precisa? Depende, depende do partido, depende do... Mas entender essa lógica é a primeira coisa, por quê? Qual é o seu objetivo? Ganhar voto. Assim como quem está assistindo a gente aqui provavelmente tem o objetivo, ah, eu quero vender tantos mil produtos, eu quero fazer um milhão, cem mil de faturamento. Aí você tem que falar, eu preciso de X votos para ser eleita. É a primeira coisa. E varia de cidade para cidade, de partido para partido, de eleição para eleição. Exemplo, essa eleição agora vai ter menos candidato. Por quê? Mudou a regra. Agora vai ser o número de cadeiras do município, mais uma pessoa. Então, cada partido vai poder dançar no Rio de Janeiro 52 candidatos, que são 51 vereadores no Rio, na cidade do Rio, mais um, 52. Antes era uma vez e meia nas cidades grandes e duas vezes nas cidades pequenas. Então, eram 70 e tantos candidatos no Rio de Janeiro. Isso faz com que cada pessoa tenha que ter mais votos. Quanto vai ser? Não dá para ter uma precisão, mas dá para ter um cheiro. Então, você começa estudando isso. E depois, você vai estudando como se falar em público. para fazer a campanha. Para fazer a campanha. Tem a operação da campanha, logística, tudo isso, pá, pá, pá. Faz o sexy canvas, que você vai aprender melhor ainda, a eletrificar e tudo mais. Tem tudo isso. Eu até estou dando muito. Eu vou te falar a verdade. Eu vou te falar assim, acho que o Partido Novo precisa de mais sexy canvas. Ah, precisa. Eu diria que, assim, uma das questões de, acho que dos oito, ele elegeu três deputados na última eleição. Acho que uma das questões do Novo tem a ver com uma, porque tem uma premissa de ser muito técnico, né? Tem essa premissa de, realmente, eu não vou simplificar, eu não vou ser populista, eu preciso trazer informações técnicas para solucionar problemas. E eu acho que o desafio é como ser eletrificante quando você tem questões complexas para passar, né? Não, você tem razão. Eu acho que a comunicação, ela é um dos problemas do Novo, desde a origem. Acho que ela comunicou muito bem para o nicho. E ela foi muito boa nisso. Que era o necessário para 2018. Só que depois tem que crescer. Sim. Aí você tem que sair dessa bolha. Exato. Então, acho que a comunicação foi muito boa para começar e gerar massa crítica. Aquele núcleo duro ali, aquele bolo de eleitores que são fãs e fiéis e tudo mais, funcionou bem. Mas depois, para chegar no povão, precisa mudar. Eu acho que assim, eu tive um relativo sucesso na última eleição, com a minha votação, que a gente saiu aqui do Rio de 80 mil votos no último candidato a governador para 450 mil. Sim. E eu consegui, eu acho que de alguma forma, fazer uma... Porque você foi sexy canvas, Paulo! Mas eu consegui, mas assim, ainda assim, sendo técnico. que é o que você falou, é difícil. Dava para ser mais sexy canvas ainda? Sim. Porque realmente, aí, para quem está em casa, né? O que que se faz no sexy canvas? E na verdade, a gente não chegou a fazer contigo, o André conversou, mas a gente não chegou a fazer, né? O sexy flow. Não. Porque existe um pensamento que é, nesse episódio, eu falei para vocês, ir e pertencimento gera viralização. mas a gente sabe que eu posso fazer ir e pertencimento como qualquer idiota na face da terra vai fazer, ou eu posso fazer ir e pertencimento de um jeito sofisticado. Mas para eu fazer de um jeito sofisticado, eu vou precisar sentar, entender qual é o teu ponto de vista, e a gente vai encontrar a justa adequação de, olha, até aqui a gente consegue eletrificar sem nos comprometer. E até a gente teve uma discussão, obviamente nada a ver com ser ou não ser governador do Rio de Janeiro, mas o doutor Veite, que é o dentista da Xuxa, eu entrevistei ele aqui no SexyCast. E aí, uma hora, ele estava falando dos dentinhos de leite da Xuxa, que ela ainda tinha, e a discussão que a gente teve é da headline, a Xuxa tem, dentista da Xuxa tem dente, diz que ela tem dente de leite, alguma coisa assim, ou a Xuxa tem dente de leite, e a gente ficou naquele lugar do tipo, ai, mas se falar que ele falou isso, reduz tanto esse corte, porém, é isso que vai fazer as pessoas clicarem. Então, deixa em forma de pergunta, deixa, porque a pergunta, ela sempre ajuda a ficar no ar, e aí a pessoa vem para descobrir a resposta. Ganyme, para a gente encerrar, porque esse papo foi maravilhoso, a gente foi de A a Z, falou um pouco da tua vida pessoal, a gente trouxe também alguns entendimentos políticos, que eu acho que para o nosso público é muito importante, a gente fala que o movimento sexy é um movimento de transformação também, mas a política é talvez o principal, realmente, de mudar coisas muito basais. queria te fazer uma última pergunta, porque você estava falando do seu propósito, queria saber qual é o propósito do Paulo Ganyme agora e qual é a promessa que você vai fazer para você mesmo? Complicado, hein? Olha, bom, eu acho que o propósito continua parecido, eu quero ajudar a melhorar o Brasil, o Rio de Janeiro, a forma é que talvez tenha mudado, pelo menos por enquanto, porque, na verdade, quando eu fui candidato a deputado, governador, era esse o propósito, não era, eu não tinha um sonho, até foi interessante que eu tive um cara que me ajudou um pouco na campanha, ele falou assim para mim, tenta se imaginar lá em Brasília, você tomando posse, papapá, para te motivar, eu falei assim, cara, mas não é isso que me motiva. Então, é esse o lugar do poder. Quando você chega lá, é legal, não vou dizer, não vou ser hipócrita e dizer que não é legal, você chegar lá, tomar posse, estar lá com o seu pinzinho de deputado, mas não pode ser esse o seu propósito, sabe, ah, eu quero estar lá pelo poder, quero estar lá pela, eu não sou contra, isso que está aqui no Sexy Camas, mas na política isso é perigoso, é diferente do, eu sou capitalista, eu gosto de dinheiro, acho que eu sou a favor, eu sou de direita, capitalista, mas para a política não pode ser. E uma promessa, promessa, promessa que você faz para você mesmo, assim, eu, Paulo, quero me prometer isso para mim mesmo. O que eu tenho que prometer para mim mesmo, fazer mais exercício, ir ao médico, cuidar dessas coisas que eu deveria, por conta até das minhas questões físicas, mas eu sou pior do que a média da população. eu fico morrendo e sem o médico, só quando eu tenho problema mesmo. E nesse caso também é a saúde mental, né, que a gente fala de, a gente buscar autoconhecimento, buscar terapia, a gente às vezes só cuida do corpo, e tem esse processo também de, putz, será que as coisas que eu penso sobre mim mesmo são realmente aquilo que pensam? Porque as nossas discussões de self-1, né, ou são coisas que eu fui programado para pensar sobre, que nem você mesmo falou, não, a minha família me criou de uma maneira, e isso moldou a maneira como eu me vejo. Então, é interessante esse lugar. Mas eu não sou contra terapia não, eu nunca fiz, até te falei, mas eu não sou contra não. Mas eu acho que a política é uma terapia também, porque você aprende muito sobre você. É o momento que você mais aprende sobre você, porque você tem que vender um produto, e o produto é qual? É você. E você tem que entender como é que as pessoas te enxergam. além de como eu me enxergo, né, porque uma coisa é eu chegar lá e falar, olha, eu acho que eu vou me vender bem se eu falar A, B e C. Mas isso não é como você está me vendo. Quem eu sou, quem eu acho que eu sou, o que as pessoas acham que eu sou. Então, você é obrigado a fazer essa terapia indireta na política, né, porque... E todo momento você está ali tendo que tomar decisões que têm a ver com a tua visão de mundo, né? É, não, eu até brinco que a pauta, eu nunca fui, eu vou falar isso, não sei se vai ficar feio, a forma como eu vou falar, mas eu nunca fui tão deficiente quanto eu sou hoje depois da política, porque o tema da pessoa com deficiência não é... Uma coisa é eu ir ao médico para tratar da minha coluna, do meu pé, dos meus problemas, mas isso não era uma pauta para mim, isso era uma questão de saúde. depois que eu virei político, o tema pessoa com deficiência foi tema para o dia a dia, inclusive tem um vídeo muito marcante que viralizou na minha rede, meu primeiro dia de mandato, posse lá em Brasília, a repórter entrevistando todos os deputados eleitos, quase todos, ela chega assim para mim, ah, deputado, a gente vê aqui que você é uma pessoa com deficiência, então, sua pauta aqui é a pauta da pessoa com deficiência? aí eu respondi, não, nem um pouco, aí ela, não, mas como assim? Ela disse, não, eu estou aqui para defender mais segurança, o que a gente já falou aqui agora, aí ela ficou desconcertada e aí tentou me retrucar ela, ah, então você não tem empatia pelas pessoas com deficiência? Eu disse, não, nada disso, aí eu, pum, rebati esse vídeo, eu fiquei mais conhecido no primeiro dia de mandato, no dia seguinte, todos os deputados sabiam quem eu era, a imprensa sabia quem eu era por conta desse vídeo, mas por quê? Foi ali que eu fazia, caramba, eu sou uma pessoa com deficiência, não, não foi ali que eu falei, mas assim, foi depois da política que isso começou a vir muito à tona, porque todo mundo se vê, hoje eu fiz, eu dei um treinamento recentemente sobre diversidade, falando da pessoa com deficiência, eu vou estar num evento em São Paulo para falar sobre diversidade, coisas que eu não fazia antes. E olha que presente, eu acho que isso é o que encerra com chave de ouro a nossa conversa, que é, no início dessa entrevista, eu te perguntei como a gente explica política para um leigo, né? E aí você trouxe o teu olhar, mas quando a gente fala de política, quando a gente fala que todo ser humano é político, é porque as escolhas que você faz, se você fecha a água para lavar a louça, se você toma banhos de 30 minutos ou de 3 minutos, se você separa ou não separa o lixo, se você é uma pessoa que bebe, fuma, usa maconha, tudo que você faz é político e diz algo sobre você e você é como um movimento de ola, de estádio, assim, você levanta, isso reverbera, você influencia, você dá o exemplo, então, a gente tem que entender que política não é essa grande instituição que há e são corruptos, política é você e a partir da tua jornada você foi e a tua jornada na política é que você foi incorporando esse teu lugar e entendendo que esse lugar existe porque no momento em que eu penso quem eu sou, o que eu acho que eu sou, o que as pessoas acham que eu sou, existe um mundo aí e esse mundo é político. É verdade. Você tem razão, até uma das coisas que eu falei muito ao longo desse tempo é, cara, você está incomodado com a política? Participa, vai lá e faz porque quem, primeiro, tem eleição a cada dois anos e alguém vai se eleger e ninguém que se elege é muito diferente de você. Eu era ninguém na política e fui eleito. Claro, não estou falando que é fácil, tem que trabalhar muito, tem que se dedicar muito, tem que fazer tudo isso, mas não é impossível, não é um lugar distante como você falou, talvez seja mais difícil ser artista, atriz ou ator do que ser político. E agora, com o teu curso, existe ainda, a pessoa que está nos assistindo, nos escutando, vai ter esses atalhos, esses hacks, ah, mas eu não tenho tempo, eu tenho que pagar minhas contas, ah, de repente, se você tem uma força, se você tem um propósito, se você realmente tem uma causa que você quer lutar e fazer com que ela seja legítima, você tem a chance de participar. e esse curso a gente também está convidando as pessoas que querem, não necessariamente ser candidata, mas que querem ajudar na política, seja um profissional, por exemplo, de rede social, de mídia, ajudar nas campanhas, seja como voluntário ou até mesmo como profissional, então, o cara conhece muito de marketing, mas nunca entende nada de política, pô, falta profissional de marketing qualificado na política, eu tive problema pra caramba até montar uma equipe, jurídico, tem advogado, tem contador, todas as áreas praticamente logística, precisa de alguém especializado e que entenda esse ecossistema. Então, assim, ah, eu não quero ser candidato, ou nem sei se quero ainda, mas eu quero ajudar, faz, porque você pode trabalhar para um candidato, pode ajudar um amigo, pode ganhar dinheiro até com isso. Paulo, que prazer conversar contigo, é muito bom poder ter você aqui e poder, pela amizade que você tem com o André, poder também usufruir um pouco dessa conversa, apesar de a gente ser ideologicamente de lados opostos, eu gosto muito de poder conversar com alguém que tem diálogo e que entende de fato a complexidade de tudo que a gente está querendo discutir. Obrigado, eu nem sei se a gente é tão oposto assim. Também não acho. Eu acho que não, mas a gente deveria usar uma prática no Brasil que me disseram, não sei se é verdade, que no Chile é assim, que aqui no Brasil a gente foca nas diferenças na política. Lá, quando eles vão decidir alguma coisa, eles primeiro separam tudo que eles concordam e aí isso já está decidido. Aí depois eles vão discutir as diferenças. Aqui não, a gente começa pelo embate e depois que a gente... E depois que a gente já está puta, a gente não concorda com nada. Exatamente. Então se você olhar pelas semelhanças, talvez a gente concorde muito mais do que diverge. Muito bom, porque eu queria falar da legalização da maconha, eu queria falar da privatização da Petrobras, e aí eu falei, não, já estou puta, não é, 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 prazer. Obrigado.